Foi depois do velório da mãe da Helena que várias pessoas da família testaram positivo para a Covid-19. O enterro reuniu mais de 30 parentes. E nos dias seguintes, muitos começaram a apresentar os sintomas da doença. Dentro de um mês eu perdi minha mãe, minha tia e três tias, um tio internado, uma avó internada. Então a situação da minha família está bem difícil. O índice de contaminação entre pessoas da mesma família preocupa tanto quanto a transmissão do coronavírus fora de casa. E os números chamam a atenção. A contaminação de familiares de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 foi de 50%, enquanto para a população em geral o resultado deu 2%. Os números são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública da capital, obtidos no terceiro inquérito sorológico feito no dia 20 de junho. É muito complicado. Uma família é muito difícil manter a quarentena correta dentro da própria casa. A gente toma muito cuidado quando sai de casa, mas dentro de casa é muito difícil, principalmente para quem tem criança. Em Aparecida, a cada paciente com resultado positivo para a Covid-19, a Prefeitura também faz testes em pessoas da família que vivem na mesma casa. E o paciente que se recupera em isolamento domiciliar é orientado a seguir uma série de cuidados. Desde se isolar num quarto, usar máscara perto dos outros moradores, manter distância mínima de 2 metros, não compartilhar talheres, copos, toalhas e fazer as refeições em lugar ou horários separados. Há também muitos casos de pessoas que se mantêm isoladas em casa, mas contraem a Covid-19 por causa de outros moradores que têm uma rotina que exige a saída constante para trabalhar. Enquanto você tem idosos, pessoas com comorbidades que estão deixando de sair, se protegendo, você tem uma pessoa que precisa trabalhar ou que está circulando, que não toma o cuidado necessário e está levando esse vírus para dentro de casa. Os médicos alertam que se os procedimentos corretos não forem tomados dentro de casa, o isolamento social perde a eficácia. Quem precisa sair, por qualquer motivo que seja, tem que tomar muito cuidado na volta. Como, por exemplo, lavar imediatamente as mãos ao entrar em casa e evitar qualquer tipo de contato com os outros moradores antes de tomar um bom banho e fazer a higienização de objetos. Com a reabertura do comércio na capital, semana que vem, a prefeitura alerta para a importância de redobrar os cuidados, não só nas ruas, mas sobretudo ao voltar para casa. A gente orienta a população que não é porque você está abrindo comércio que todo mundo tem que ir para a rua. Obrigado.